Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como atualizar os aplicativos instalados na sua TV da Philips Android de forma manual. Então pessoal, para isso é muito simples, você vai localizar aqui pela sua loja de aplicativos Google Play Store da sua TV. Se não estiver aqui, você pode vir aqui no mais e adicionar ele aqui à tela inicial. Vai clicar em cima dele, ele vai entrar aqui no Google Play Store, você vai subir aqui a tela até a logo aqui da sua conta e nisso você vai descer a tela e vai vir para o lado e vai descer aqui até essa opção, atualizações. Vai clicar em cima dele, aqui tem todos esses aplicativos para serem atualizados. Você vai escolher qual aplicativo você quer atualizar de forma manual. Eu vou escolher um aqui aleatoriamente, escolhi aqui o YouTube, vou clicar em cima dele e vou vir para o lado em atualizar. Clica em cima, guarda ele atualizar. Está fazendo a instalação agora. Beleza, já instalou. Você pode voltar aqui na seta e como vocês podem ver, ele já sumiu aqui da parte de atualização. E não está mais para atualizar, ele está aqui agora atualizado recentemente. É isso pessoal, essa é a forma de você atualizar os aplicativos de forma manual. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.